Ah, tá afim de um romance Só tão lindo, se quer feliz, não se quer de vez de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, só tão lindo Se quer feliz, não se quer de vez de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Vai passar no meu corpo Chega, eu não quero te encontrar Quero saber onde você está Chega, mas vou ver, quero te ver Fala de amor pra quem não sai o mar Não quero mais um beijo de nada Ler que te achar e no geral Tá afim de um romance, só tão lindo Se quer feliz, não se quer feliz, não se quer de vez de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Tá afim de um romance, só tão lindo Se quer feliz, não se quer de vez de novo Mas se quer amor, mas se quer Eu vou ouvir, não se quer amor Chega, mas se quer amor, mas se quer amor Chega, mas se quer amor, mas se quer amor Eu vou ouvir, não se quer de vez de novo Eu vou ouvir, não se quer de vez de novo Eu vou ouvir, não se quer de vez de novo Se quer feliz, não se quer de vez de novo Mas se quer amor, mas se quer amor Eu vou ouvir, não se quer amor Eu vou ouvir, não se quer amor